E aí galera, aqui o Felipe fala, já estava aí em mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês Não, mesmo dia que talvez eu esteja postando os outros, eu vou tentar postar tudo hoje mesmo, vamos lá Mas, então hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês como vocês podem estar ganhando aquela mochila de alien Que se eu não me engano o nome é Alien Backpack Então, vamos logo lá, que eu não quero demorar aqui, vamos lá, porque o outro demorou 2 minutos Aqui tem o tutorial, que eu não quero saber de nada A gente vai ter que fazer o tutorial Alguém é quase o Doja ali, vocês me dão esses ali feios Beleza, a gente vai ter que aceitar Usar Herói 1 Fechar Então, mosquito aqui militante Tá, 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 tá Não preciso saber de tudo também, né Só começar aqui, ó Tudo Help Crystal Eu quero logo de melhoria Beleza Ok, vamos lá Agora o que a gente precisou fazer? A gente vai vir aqui nesse event aqui, que tá até escrito Beleza? É um negócio bem simplesinho, tá? Bora lá, bora lá Aqui, ele vai te pedir um código aqui Você vai ter que fazer até o 15, tá? O legal é que você também pode fazer isso O legal é que você também pode fazer isso O legal Achei que tinha mais uma Pronto, esse foi simples Pronto, simples também A gente ainda tá no 5 Ah, tem dois nesse, né? Tito, 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 tito Foi Foi Beleza Aí Foi Pronto, foi. Tem um inscrito aqui me irritando. Pronto, foi. Ardem correta. Pera, eu fiz errado. Fiz tudo errado. Pera, eu buguei. Fiz errado. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Foi. Vamos lá, terminou. Aí, foi. Tervo. É. Pera, eu buguei. Pera, eu buguei. São dois esses? Tá. Agora foi Agora é o último, level 15 Vai ser simples E ganhamos Androida O cara tá parado aqui Ó, já estamos no level 3 Nossa, eu já ganhei um mó dinheirão, cara Usar Como Herói 2 E eu vou comprar mais herói pra fazer uma equipe Porque você precisa de uma equipe Pronto, agora eu só tenho que matar os aliens Eu só tenho aqui Vambora Esse aqui é o 10x, então vamos no normal Dá um skip aqui porque eu sou porra Vou comprar mais um porque eu quero O Dolge Bora, bora, bora Achei que já vinha um Dolge Meio Dolge Pera, eu não vou olhar Ah, eu não ganhei Eu fico jogando a tagem e o Dolge Porque se não vier o Dolge eu vou ficar triste Vamos lá, gente Vamos lá, gente A gente consegue o Dolge Passa perto, cara Vem pra vir um bom Vamos lá, gente Vem o Dolge Vem o Dolge Hashtag Vem o Dolge Não, já sei Aí nos comentários Aí nos comentários Vocês escrevem Hashtag Dolge Floresta Pronto Isso aí Eu amo Dolges Dolges Cachorros Cachorros Sem vergonha Vamos lá Gente, eu nunca vou conseguir esse Dolge Nunca vou conseguir esse Dolge Nunca que um brasileiro vai conseguir o Dolge Olha aí, cara Do lado, meu Parar se é o Dolge Não Será que o poder do Skip vai funcionar dessa vez? Vai Não Poder do Skip Poder do Skip Só ficar ganhando, cara Skip Não Poder do Skip Não Poder do Skip Não Ali, cara Eu quero Dolge Poder do Skip Também não Poder do Skip Não Poder do Skip Não Poder do Skip Poder do Skip Não Gastei todas já E não veio nada E só porcaria Tá Então eu vou colocar um bom aqui Um que eu acho bom Posso colocar mais dois Vai três E Quatro de nove Esse deu dez por dez Esse é bom também Vamos lá Use Hero Bora lá Pronto Tá pronto Nossa equipe Deixa eu comprar tudo aqui Speed E Finalmente Ah Tem mais um aqui atrás Nossa Por isso que não tava sendo rápido De cada vez Que eu tinha jogado Não Até que foi rápido Só que não tanto Eu não me lembrava Eu tenho uma arma de iniciante Pera Eu ganhei alguma missão Sumam cinco times Cinco vezes Contentamos e ganhamos mais dinheiro Vamos lá gente Por favor Vocês não vejam minha vida Por favor Só queria um doji Só queria um doji Só um doji Ainda tem mais uma vez Depois dessa Aff velho Sempre apareceu aqui Ele é épico E eu ganhei Eu consegui Eu consegui Eu consegui o doji Meu Jesus Cara Nossa Deus me disse O Senhor vai conseguir o doji Vamos usar ele Sempre eu uso ele como quem? Hero 4 Colocamos aqui o Hero 4 E ganhamos mais dinheiro Para gastar Mas agora a gente vai gastar De um jeito diferente A gente vai comprar Essas daqui Essas caixas As outras caixas Que se você dá skip nela Só vem coisa ruim Não sei porquê Mas sempre que eu dou skip nela Eu acho que coisa ruim Claro Reapons E Usar É mais forte Não Não É só um pouquinho mais forte É Jesus Cristo Tô querendo me matar Aqui Se a linha é O meu né Mas É Existe Esiste Trask Dá, dá, dá. Bora lá. Sem dar skip, cara. Quando você dá skip nesse aqui, dá muita maior sorte. É simples. De novo, cara. Isso que é maior sorte. Bora. Vamos lá, a gente consegue, a gente consegue, a gente não consegue. Não bata! Ai, morre essa menina. Gente, falta alguns segundos, né? Para conversar, o boss. 50 segundos. Não tem que ficar 50 segundos nesse jogo. Zoom fighter. Tá, bora, 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 bora. Viapom, borra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. o e e o o o o o o o o o Ai, cachorro, cachorro Eu que dei recente Ai, cara, daqui a pouco eu peço o bode E eu ainda tô aqui Bora lá, bora lá, bora lá Ai, que tempo Ai, gente, a gente ainda rotou R$63, ai Meu tinto Pera aí, deixa eu ver, tinha uns especiais Rope Itens Nossa, quer ser mais barato Muita chocada Tipo aqueles vídeos lá, de item mais barato, de certo, tá lógico? Tá na mão, tá na mão, item mais barato Tá na mão, item mais barato Não sei porquê, mas alguma coisa aqui Tá na moda Gente, 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 meu Deus, estou aqui Vamos, 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 galera, vamos, galera, vamos, galera, vamos, bora, bora, bora Todo mundo aqui, ó, que nem um cachorro na bala Eu vou deixar isso pros meus aqui Os meus heróis Que eu não sou um herói Oh, meu Oh, não, isso não é um herói Jesus Cristo, cara, olha minha cabeça onde tá Vai, cara, gente, 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 corre Não pensem em alienígena Pensa que tem um boss ali que vocês precisam matar Vocês precisam matar três boss Ah, tem um amiguinho nosso ali Ah, tá vendo ele ter uma morrida? Às vezes isso vai atrapalhar muito Cadê o boss? Tem que ficar atacando ele Cadê o boss? Parecia como se ele ainda estivesse aqui Ah, o jogo tá louco? Ah, não Não deu, cara Ai, meu Deus Os meus caras se preocupam com alien Quando eu tinha um boss ali O boss perfeito para o dinheiro de crianças Não, não quero mais comprar isso Não quero comprar Não ia pra mim Não quero comprar a faquinha mais legal É, vamos lá Não, passou bem ali Aquela ali, cara Ela é muito épica Sword of Light Deixa eu testar isso aí Mas primeiro eu vou comprar a festa Aí que eu encontro É 150 Não dá mais Jesus, cara Olha isso Olha isso Tudo isso Para matar um alienzinho, cara Isso é raro Tá falando que é raro Ô, Jesus 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 Bora testar Bora lá, cara Ó, o que eu tava usando Já tá aqui 14 por 14 Essa tem 14 Não, 19 por 21, cara Entende como isso dá Porque, ó Jum, jum Jum E a velocidade dela é Não mostra A velocidade dessa também não mostra Também não mostra 15 Nossa, parece que tem baú Esse cara vai morrer, morrer, morrer Meu alien, ó Tá morrendo Tem um Ó, se ele leva assim, ó Ele já morre Entendeu? Não, alien Meu herói Alien Salvamos o White Alien Ai, que lindo Ai, cara Ainda tô com uma raiva De que eu morri lá Você tem que ficar matando E não pode morrer pro boss Vamos lá Que eu vou comprar algumas coisas Pra dar uma melhorada geral Do Do No Negócio Aqui Eu vou comprar isso aqui Também Ataque speed Mais 5% Health Tava 9 E ataque 9% Como será que vai ser quando a gente chegar no centro Vamos ver se a gente vai conseguir a faquinha que eu quero Vamos lá Faquinha Vem cá Vem Não veio, né Vem outra Não chamei aquela Chamei outra Essa aqui, ó Essa aqui Olha ali Deu mó da hora Tá vendo que esse vídeo vai ficar muito longo, cara Tá vendo que esse vídeo vai ficar longo Nossa, apareceu 3 agora É que eu quero Não foi Ah, não tem mais dinheiro Vamos lá, gente Tem gente que consegue natar Essa parte aqui Deveu ter a pior Entenderam? A pior Mas vocês estão me perguntando Ah Nossa, eu vou falar isso agora, cara Ah, ele fica mandando um link falso De uma conta falsa nos vídeos dele Não, eu não mando link falso Eu mando a minha conta original Eu tenho 4 contas pra cuidar Entende o que é 4 contas pra cuidar? Entenderam? Cara, 4 contas Ou seja, eu tenho 4 Eu vou falar 4 Da minha irmã De gravar vídeo A minha original Que eu já tinha falado O que eu tava falando agora E essa secundária Que eu tô jogando aqui Ou seja, todas servem por um Todas tem um porquê Entendeu? É de gravar vídeo, óbvio Pra gravar vídeo Mas por exemplo, a secundária Se na conta um dia for hackeada Eu já tenho ela pra eu sair correndo E como os admins do meu grupo Eles são como se eu fosse Segundo os dois Eles Eu já posso mexer em tudo no grupo São todos no caminho Vamos lá, gente O bacachão tá batido Pra ajudar Vamos ver se eu consigo agora Olá, meu cachorro Gente Não, eu não entendo Ele está passando mal o dia inteiro Olha aí na hora Eu vou gravar Ele começa Vai Vem cá, seu Vem cá Vem cá Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Espadada Espadada Isso se chama Minecraft Entendeu? Espadada Elas espadadas no Minecraft Tem um monte de mosquito aqui Vou botar um fone aqui Só pra eles não entrarem no novo Porque Esses mosquitos estão gritando Caramba, entenderam? E o meu pai choro Não para de latir Acho que ele para Ah, só porque eu disse Ah, meu Deus do céu Jesus Cristo Eu vou calar aqui agora O tempo inteiro Ai, mas eu não tenho nada Não é no quintal Acho que tem um monte de mosquito Jesus Cristo Esses gatos Não parece Acho que ele está Partindo para a rua Nossa, cara Impossível Ele fica assim Passando Ele fica Ele decide Olha Vem atrapalhar ele Isso vai ser legal Vai ser muito dólar Ele vai ser muito dólar Ele vai ser muito triste O que? Meu cachorro está falando Isso aqui Ai, meu Jesus Quero aí quatro Dois Se eu não me engano Tá todo mundo Tá todo mundo Cara, sério Daqui a pouco Eu vou Ai, para Não posso falar Que você está louco Você não para Vamos lá Quem ganha primeiro Quem ganha primeiro Eu ganho primeiro Porque eu sou hardcore Entendeu, meu irmão Isso se chama Minecraft Entendeu? Anos de treinamento No Minecraft Bora lá Bora lá Vamos ver também Se eu consigo Finalmente Falar porcaria Que eu não ganho Faquinha Não 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 Ali Não Do lado, cara Do lado, meu Tô parecendo doji Eu vou te dar uma espadada Do Minecraft Rápido Minecraft Rápido Minecraft 174 segundos Para Jesus Cristo Para o boss voltar Monster Útil Boss Ele não É Ele não é inútil Ele é útil Para você ganhar O evento Rápido 154 155 Ali 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 Tá vendo? Aparece ali Do lado Já deu quase meia hora De vídeo 28 minutos Vocês vão estar Se perguntando Ah, como que você sabe disso? Para vocês não aparece Mas para mim Parece uma telinha De tanto tempo Olha, isso é bonito A telinha aqui Para mim Aqui Aqui Eu tô mexendo nela Acabei de mexer nela Vou deixar ela Mais aqui Pro campo Vocês não enxergam isso Nossa, cara Eu odiava o formar Que eu tinha que Deixar aparecer Naquela tela Tentava esconder Se ficar um barco Porcaria Que depois Eu ia ter Nossa, aí eu editava Ficava Ah Eu odiava Aqui no tempo Agora eu tenho E agora eu tenho E agora eu só aperto O símbolo do Windows Mais G Cara Bola Bora Você pode jogar mais 7 Ai, meu Deus Tô falando com vocês Um negócio chato Mate 300 inimigos Aqui tá parecendo Que eu já matei 279 Agora tá Tô parecendo 252 Olha que isso daqui Tem prêmios, cara Eu ganhei aqui Summon 5 times Ou seja Você tem que comprar Esse negócio aqui Qualquer um Né Aqui ó Tire 4 Tire 3 Tire 2 Tire 1 5 vezes Qualquer um Não importa Então Vamos lá A gente precisa Aqui ó 262 Ali ó Aqui do lado Se você não tá encontrando Onde que eu tô vendo Aqui do lado Sua tela também vai ficar assim A minha tela tá maior Por causa que eu tô Com a tela do computador Na televisão Ah por isso Se vocês forem se perguntar Porque minha tela tá tão grande Assim Quase que minha tela tá no Não A tela do computador Tá na televisão Opa Esse cara aqui Ele tava no offline Tava ali parado Eu achei esse chapéu muito legal Eu acho que eles Eu acho que eles falaram assim ó Aquele canal ali Tá falando daquele chapéu ali Nossa cara Bora Vamos terminar esse chapéu logo E vamos fazer outro chapéu no universo de 2018 E bora gostar Porque eu preciso disso Ah velho Ah velho Ah velho Vai Ah filha Nossa Cara só vem do lado Vai 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 Foi 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 Esse aqui cara Não Consegui Consegui mano Sempre que é a última eu consigo Tá entendendo Tá me entendendo Moleque Ele é raro Entendeu Sabe o que que é raro Pera aí Deixa eu ver Dezenove Dezessete Dezessete Ah tá Isso daqui é melhor Eu tava querendo usar esse Tá beleza Deixa esse aqui Porque Isso é bom Bora lá Agora é só bala Agora é só bala Entendeu Bala Aqui ó Dizentos e trinta e quatro Meu Deus Gente Ele vai aparecer Em poucos segundos A gente tem que matar uns Dezesseis ainda Nossa Vamos gente Vamos gente Vamos gente Dezesseis e trinta e oito A gente já já Vai ter que matar o boss Gente Já já Olha isso Cara Olha a equipe Do cara Minha equipe ali Comparada com a do cara Meu Deus Gente Vai Vinte e nove segundos Vamos lá Dá tempo Dá tempo Nossa Nossa Isso Uma acampada Dá isso E tem os meus Tem um meu Na verdade Tem um Tá Tá Vai gente Dezesseis e nove segundos Aí conseguimos Trezentos aliens Conseguimos Trezentos aliens Não precisa matar mais aliens não Agora a gente só vai aqui no boss Entendeu Não vai longe Não Por favor Não vai naquele Por favor Gente Por favor Não Não Tá Beleza Ele tá perto É como é muita gente Cara Já dá uns hits Que meu Senhor da glória Bora lá Bora lá gente Bora lá Já tá levando a gente pra lá Obrigado Antes mesmo Dois Um E Vai 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 Agora Agora Primeiro Primeiro boss Entendeu Vocês vão ver o atualizando Então Pois Já entenderam Né Vocês vão ter que matar Três boss Só que como eu quero representar aqui Eu vou representar como que vai ser O negócio inteiro Cara Assim vai ser mais de meia hora Sim Não importa Se você for bom no jogo Não Se você for bom no jogo Vai até aqui Ó Vai por causa do negócio Do Do boss Meu Perfeito Demora Cinco minutos Bora lá gente Mata ele Vai matando ele Que eu vou junto Vamos lá Meu Vamos Vamos Não mata ele sem eu Não mata ele sem eu Não mata ele sem eu Ainda com muita vida Ainda com muita vida Tá Tem dois heróis meus Aqui Bora lá gente A gente vai conseguir matar esse boss Eu vou conseguir matar Vamos lá gente Não Não Dois heróis morrendo Vai matando ele Vai tentando matar ele Fica longe Fica longe que você tem pouca vida Fica longe que você tem pouca vida Vai algum meu ali Rápido gente Rápido 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 Mata o boss Mata o boss Mata o boss Mata o boss Mata ele Mata ele Mata ele Jesus Cristo Ai não Ai não 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 De novo não Mas vocês entenderam né Vocês vão ter que matar Três boss Mas nunca vai dar certo É Beleza Pra mim não tá dando certo Já é o segundo boss Que não dá certo Então eu vou acabar esse vídeo Por aqui Tá Vocês vão entender Que vocês só tem que matar Uns três boss Isso vai demorar um pouquinho Então Como vai demorar Eu vou acabar o vídeo por aqui Obrigado por ter assistido E Falou Tchau 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 Obrigado.